Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de herrerasauro. Aqui está a nossa família, olha que gigante, tá muito gigante porque tem uns aqui ainda, tem outros aqui tomando água, olha aqui ó, esse aqui, eu acho que é o nosso pai, não sei. Aqui do lado também tem mais alguns herrerasauros, tem um ninho aqui ó, como vocês podem ver, aqui tá a fêmea do ninho aliás. Ali em cima também tem outros herreras, como vocês podem ver aqui ó, tem um filhotinho, tem um adulto ali correndo, olha aqui ó, tem um filhotinho aqui. E tem mais os outros lá, olha, tem muita herrera, sério, tem muita herrera. A gente também cresce em um ritmo muito assustador, é muito rápido, sério, tipo, em questão de 10 minutos a gente já está adulto, é gigante. É, realmente. Vocês podem ver que eu estou 0,29d5, então daqui a pouquinho a gente chega na nossa fase adulta. E aí, beleza? Eu vou descer aqui, eu não quero me afastar muito da nossa família, porque vai que tem algum carnívoro, a nossa galera nos defende. Ali eu estou vendo um muro, caraca, tem uma construção ali. Ó, um herrera lá longe acabou de caçar um orodromeu, eu acredito. Tem outros caçando por aí. Eu vou tentar procurar alguma coisa pra gente. Pelo menos já começar a aprender a caçar, né, fazer as primeiras caçadas. Deixa eu ver, será que eu encontro algum por aqui? Pode ser que sim. Ali eu estou vendo uma carcaça, bem grande aliás. Vamos correr aqui. Bora, bora, bora. Eu estou escutando algo. Ó, tem mais um herreiro ali, vários herreiros. Pra todo lugar que a gente vai tem um herreiro. Ali, ó. Tem um psitaco ali, ó. Vou pegar ele, vou pegar, vou pegar. Aí, vai, vai, vai. Mordi. Ele está fugindo. Não vai fugir não. Estou mordendo. Aí, ó, vai, vai, vai. Aí, consegui. Olha que caçada épica a gente fez. Já vou me alimentar. Aí, ó, eu já estou ficando com fome, claro, então. Essa caçada foi muito útil. Aí, ó. Perfeito. Caraca, eu vou ficar do lado aqui da minha caça. Eu espero que nenhum dos meus irmãos venha roubar ela. Ih, estou ameaçando ali. Será que tem... Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver. Estou ameaçando também. Mandei amizade. Não sei o que vocês estão ameaçando. Ó, tem outro ninho aqui, ó. Caraca, tem ninho por tudo de herreira. Sério. Deixa eu ficar do lado aqui da minha carcaça. Pronto. Vou ficar recuperando. Estou ameaçando, mas eu não sei o que que é. Deixa eu dar uma olhada. Vou mandar amizade aqui. Pode ser que eles estejam ameaçando algum outro... Vamos ver. Ó, estou mordendo ali. Ah, é um Velociraptor. Velociraptor. Nossa, o Velociraptor está atacando os outros ali. Pega ele, pega ele. Caraca, olha ali. Aí, eliminaram. Perfeito. Caraca. Ele juntou todo mundo agora. Nossa, ainda bem que pegaram ele. Toma essa, Velociraptor. Já era para ti, ó. Fica aí, caído. Ninguém se mete com a gente. Vou deitar e recuperar um pouquinho. Na verdade, eu acho que é melhor a gente deitar perto da nossa carcaça ali. Porque, já que a gente caçou, é como se fosse um troféu para a gente. Eu tenho que... Nossa, eu tenho que recuperar a estamina. Estou sem nada da estamina. Opa, está passando um aqui. Me dá amizade. Ué. Onde é que está a carcaça que eu deixei para trás? Aqui, ó. Perfeito. Vou ficar aqui do lado. Pronto. Recuperar um pouquinho da minha estamina também. Pronto. Já recuperei toda a estamina. Tem o Herrerasauro que acabou ficando aqui do meu lado também. Está se alimentando a minha carcaça. E como tem bastante, eu vou deixar ele aqui. Eu não vou ameaçar. Ele é da família, né? Não tem por que ameaçar. Por que a gente vai fazer isso? Não sei. Aqui, ó. Tem mais alguns outros Herrerasauros. Tem agora outro ninho aqui. Caraca. Quanto ninho, galera. Sério. Mais um aqui. E, aliás, essa fêmea aqui, ela é jovem. Ela é jovem. Vocês viram que ela cresceu um pouquinho? Caraca. A galera aqui não perde tempo. Tudo muito rápido. E a gente já está também com 0,39. Quer dizer, 38. Mas daqui a pouco vai ficar 39. Estou comendo minha carcaça ali, ó. Estou comendo minha comida. Deixa eu me alimentar também. O bom é que tem esse psitaco aqui. E já que tem um ninho aqui próximo, o bom é que daí alimenta os filhotes. Mas eu vou, ó. Está aqui um dos machos. Eu vou tentar botar um pouco de comida aqui. Será que eu posso? Não, não posso. Uma vacilão. E vacilão. Eu ouvi a ava. Eu acho que aqui para cima. Será que a gente caça ele? Aqui, ó. Achei. Pega, 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 pega. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos caçar esse ava ceratops. Ele está correndo de mim e do outro filhote. Deu um filhotinho caçando. Nossa. Tem que cuidar para ele não dar cabeçada. Nossa, ele vem. Ele está tentando, velho. Ameaça, ameaça. Ai. Caraca, passou aqui. Nossa. Vai, 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 vai. Vai atrás dele, vai atrás dele. Nossa, tem que cuidar para não acabar se mordendo. Ele é rápido, velho. Olha isso. Volta aqui. Olha. Mordi. Deu uma mordida já. Ih, já estou sem estamina. Vou me afastar um pouco. Vou me afastar um pouco, é melhor. Vamos sair. Caraca, eu só queria brincar um pouquinho com aquele ava. Aham, sei. Eu já estou aqui praticamente adulto. Olha, já está 05. Ali na frente eles acabaram de efetuar algumas caçadas. Estou chegando perto. Deixa eu ver se tem algum perigo ao redor aqui. Mas eu acredito que não, senão os outros serreiros iam começar a ficar gritando toda hora. Ia ser uma gritaria muito louca. Deixa eu comer aqui. Os serodromeus. O meu psitaco lá que eu tinha caçado antes, eles já demoraram completamente. Sobrou nada. Aqui, deixa eu ver se eu posso crescer. Eu acho que eu já estou quase, galera. Estou quase. Só esperar mais um pouco. Eita. Eita. Estou resbalando aqui. Opa, estão gritando ali. Vamos lá. Estão ameaçando. Tem mais alguns herreiras por aqui, no meio do mato. Tem alguns que estão se camuflando, na real. Olha aqui quanta herreira. Vários filhotinhos por aqui. Tem uns que estão brincando ali na cachoeira. Tem outros adultos por ali. Opa, já posso dar growth. Vamos lá. Aê, cresci. Boa, agora sim, galera. Agora sim. Vamos só tomar água e comer um pouquinho mais. Já estamos grandes. Deixa eu ver se tem algum pit do corredor. Não. Perfeito. E a gente aqui, ó. Tá, ainda falta um pouquinho para ficar grande de fato. Mas, pelo menos a gente já está no caminho agora. Chegou um alossauro aqui. E ele acabou de capturar um dos nossos. Que estava patrulhando para lá. Lá está ele, ó. Vou dar um zoom maroto para vocês. Olha, ele está em posição de bote. Eu acho que só é um. Mas, mesmo assim, é perigo. Muito perigoso. Ele já viu a gente. Então, a qualquer momento, ele pode querer vir para cá. Tentar pegar, né? Olha, tem um herreiro do outro lado. Daqui a pouco eu vou ter que apertar N. Senão, vocês não vão estar enxergando nada. Só espero que aquele halo saia daqui. Tomara. Bom, vou sair de perto. E vou ir lá para cima onde estão localizados os outros. Pelo menos aqueles que estão tentando se esconder, né? E se proteger. Acho que aqui para cima. Aqui, ó. Tem um escondidão aqui. Deve ter outros por aqui. Eu já vou apertar N. Aqui tem alguns no meio. Caraca, chegou dois alossauros. Estão aqui do lado. É dois ainda. Deixa eu me afastar. Nossa, eles estão bem ali, ó. Posso um de bote. Um tem posso de bote. O outro deitou só. Aí, galera. Ó, deitou os dois. Perfeito. Caraca, está aqui do lado do nosso ninho. Deixa eu me afastar correndo. Bora, bora. Vamos sair daqui. Cadê os outros? Estão por aqui, ó. Eles estão bem escondidos. Coisa boa, né? Acho que eles vieram para cá. Cadê a galerinha? Ali, ó. Ali. Aqui. Está aqui a galera de guerreira. Eu não posso comer porque eu já estou com a barriga cheia. Nossa. Tomara que esses alossauros não venham aqui para cima tentar caçar a gente. Olha lá, eu estou caçando. E, rapaz. Eu tenho que ver onde é que estão os da nossa família. Eu espero que eles estejam bem. Ali, ó. Lá estão os dois. Nossa, eu acho que eles pegaram um. Ali, ó. Eita, nossa. Eles estão tentando pegar. Ainda bem que eles não sabem onde é que fica o nosso esconderijo. Pelo menos os diversos esconderijos que a gente tem, né? Olha lá eles, ó. Eita, nossa. Estão tentando pegar um dos guerreiros. Se a gente tivesse full adulto, eu até ia lá ajudar. Mas como a gente não está, vai demorar um pouquinho. Ó. Estão procurando. Ó, uns estão apertando F ali. Seria bom não fazerem tanto barulho. Estão ameaçando usá-los. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Tá. Eu acho que eles vão ficar por ali mesmo. Vamos sair daqui. Bora. Vamos se afastar. Vamos ficar escondidos junto com a outra família. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu like. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, é isso. Valeu. E fui. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.